Sem palavra Vamos pra cima! Positividade! Sem palavra Pois a vitória Faz o que vem Sem palavra É só você Resistir Sem desistir Obrigado todo mundo, parceiro Tem jeito, tem publicidade A vida aqui vem valor A palavra de patate quando se guarda Pelo amor, tamo nessa tua Mas na sopa Faz e desvira, deixa o preto copiar Vão falar de coisa boa, que conforta o coração Camisa na boa, relegando os pirãos Desde 99, então no judeu nessa fonte Histórias pra contar Verdadeira tem um monte O tempo é quem depende, quem é fraco Quem é creme, resistência não se mostra Não se encontra na vida, sem palavra Todos aqueles que contribuem Faz a vida uma canção Releva o tempo ruim, você tem que acreditar Amanhã será melhor E se parar no tempo, é sombra Do pinetom É assim que se faz, e compra na natureza Com o homem fica prático, todo bota sua fraqueza Levanta sua cabeça, segue o balão só pra frente Todos tem histórias, formamos a corrente Todo sangue, terra, aqui não vai ser de vão Seguindo nessa filha, vai pensando que tá bom Paciência, calceta, não tem daqui Não tem pressa, batida é dancente Mas em tudo aqui é festa Sabemos onde estamos, onde caminhamos Onde caminhamos, o mundo é um labirinho Onde nós nos encontramos Família destruída, pela bênção da vida Ficando nessa filha Pela sede de justiça, né? Cansei de se tragar um pouco, coita de capacho Aqui é nós com nós, na moral O que eu acho, você tem que dar valor Se tá na guerra, sente a dor Quando precisamos, o verdadeiro é que ficou Pelo bem, pelo mal Tem que enxergar na moral Sem palavras, vagabundo, não se enfatizar Sem palavras, sem palavras 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 Sem palavras, sem 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 Salve os verdadeiros, salve os francos Guerreiro, axé, muita fé Pra quem colhe o tempo inteiro Acreditando sempre no que traz esperança Unido, unido e bem Tem sorriso de criança Para os pequeninos, quero paz, atenção Uma bola tá certa, vale humor Pocão, quem olha minha face Não enxerga o coração, não A paz igual as tensas, pelo amor Tá firmão Minutos para o pé E de feio pra ir além Outro plano, outro lado, outra vida Amém Maomé A montanha, minha fé é a façanha Se aclama e adereça Eu vou sem pressa Na manhã Manhãs onde for A noite é bem Eu sou fã Água limpa, tem que ter Minha fruta Ação Saúde, camponês Sem palavras, pra vocês Vai Demor é chuva Eu cantei toda vez Que ganham as vitórias Você tem que história Quanto mil castelos Sem deixar morrer Memórias Sem Contradição No bem Exposição Sem Vou te frear os placar Todo mundão Diga quem tu és Meu direito Quem sou Lembrados em vida Veja quem superou Os leões do dia a dia São vários Todo dia É nóis Pro nós mesmo O extremo Quem diria Só gaspliga De um gueto Nocaute De um preto Sem palavras sempre Pra falar Só suspeito Onde A liberdade é bem melhor As ruas de terra Não me fez ser o pior Poemas no papel No presente tão cruel Quem não se envolveu mereceu Unidos pela cor Unidos pela dor Sem palavras Você tá com a gente retrofou Sem maldade de jogo Sábado curtido De sol ou de brinquedos Nas manhãs de domingo Segundas pontuais Do trabalho, ô rapaz Sem palavras sempre eu vejo Opa, todo vai de tal Sem palavras, sem palavras Sem palavras, sem palavras Sem palavras, sem palavras Sem palavras, sem palavras Sem, sem Muito obrigado, comprei pra versão regular Que os meus gostos, é isso mesmo Que eu vi o teu liderar Beijo na alma Mas daqui a pouco eu tenho mais Que eu te vi o seu Eu te vi o seu